Olá, aqui o Manoel Maneiro e hoje eu só vim fazer este vídeo no seguimento de um pensamento que estive quando me acordei, que é aquele pensamento que não está por ser fazer nada. E é importante nós partilharmos os bons momentos e os menos bons momentos, ok? Porque a vida é mesmo assim e nós somos seres humanos e acontecem-nos coisas que às vezes nós não conturbamos, mas é importante partilhar também o mindset certo a ter quando estes menos bons momentos nos acontecem, o que é que nós devemos fazer, que atitude devemos ter para dar a volta por cima, o segredo está aí. Então eu já acordei, acordei tarde e com cheio de preguiça, parecia-me só estar deitado, dormir, a brincar com a minha filha, mas eu estou fiel a um, estou comprometido e estou fiel aos meus princípios, estou comprometido com o projeto e cada dia que passa, cada ação que eu dou ou que eu faço relativamente a esse projeto é como se eu pusesse um tijolo em cima da casa que estou a construir. E não podes-te deixar absorver por estes pensamentos menos bons, ok? Ou por estes estados menos bons. E a dica que eu te trago hoje é que independentemente do teu estado de espírito, vais ter dias bons, vais ter dias menos bons e vais ter dias ruins, aqueles dias em mesmo que não te apetece mesmo fazer nada, que é o caso hoje de ficar deitado na cama até tarde ou a ver televisão ou seja aquilo que for, e isso afasta-te do objectivo, ok? Então tu tens que pensar que estás a construir uma casa e independentemente de como te sentes, vais lá e colocas mais um tijolo. Não colocas dois ou três ou quatro ou cinco tijolos como costumas colocar nos dias que estás melhor, ok? Que estás pré-disposto para fazer as coisas, que estás com mais vontade, com mais aptidão, mas vais lá colocar o teu tijolo naquele dia e digo-te sinceramente, quando fazes a essa ação, quando tomas essa decisão e quando concluís o processo, vais-te sentir certamente muito melhor, como eu já me estou a sentir agora, ok? Eu tinha que fazer este vídeo, independentemente já fiz algumas das minhas ações diárias que eu tenho no plano de ação diário, que tenho que fazer relativamente ao projeto que estou a desenvolver e no final senti-me melhor, muito melhor do que estava antes de iniciar portanto, as minhas ações, ok? Então, o meu conselho para hoje é que determines o teu foco, o teu plano de ação e sejas fiel aos teus compromissos e nunca fazes, vão vir dias menos bons, no caso de hoje para mim, mas vão vir dias melhores, não é? E nos dias menos bons tens que chegar à frente e tens que ter a atitude de fazer aquilo que tens que fazer. Ok? Um grande abraço e foi com um grande prazer que partilhei este vídeo contigo hoje. Até ao próximo vídeo.